Música Parece mentira, mas nós já estamos a um mês do Natal. E o Natal é claro que é sinônimo de união, de paz, de encontros familiares, de nós nos reunirmos ao redor de uma mesa com as pessoas que nós amamos. E eu não poderia dar um recado ou falar de Natal se nós estivéssemos aqui na Divino Design. A Divino Design que é essa loja que representa tudo isso, porque a grande missão da Divino Design é justamente, não é só decorar a sua casa, não é só deixar a sua casa bonita, mas deixar a sua casa com alma, deixar a sua casa com a sua cara. Porque a nossa casa, ela representa muito dos nossos valores, da maneira como a gente vive, da maneira como a gente se comporta no nosso dia a dia. Tudo isso é representado pela nossa casa. E a Divino Design, ela traz toda essa magia, ela traz todo esse conceito. E as pessoas que entram aqui sabem do que eu estou falando. Quando a gente compra alguma coisa da Divino Design, a impressão que a gente tem é que a gente leva algo mais para dentro de casa. Então hoje o meu convite para vocês é esse. Apareça aqui na Divino Design, leve mais alma para a sua casa, conheça os produtos da Divino, compre os seus presentes de Natal aqui na Divino, porque com certeza tem lembranças que vão fazer muita diferença na vida de quem vai receber. A Divino Design, ela traz todo esse conceito e muito, mas muito mais. Além de muita beleza, muita qualidade e um atendimento maravilhoso. Então hoje vocês vão dar uma volta por aqui para ver todas as novidades, para deixar a sua casa com muito mais alma, muito mais bonita e muito mais acolhedora para lá. Entrar o Natal e começar o próximo ano com o pé direito. A Divino Design fica na Anitta Gaibalde, número 699, com estacionamento, quatro andares de loja, com elevador. E uma loja cheia, cheia de muita coisa bacana, de muito mobiliário, iluminação, objetos de decoração, tudo aquilo que existe para dar mais cor para a nossa casa. Música 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 Música